E Jesus continuava ensinando Tenham cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas compridas E ser cumprimentados nas praças públicas Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas E dos lugares de honra nos banquetes No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas E para disfarçar, façam longas orações Por isso, eles vão receber uma condenação mais severa Jesus estava sentado diante do tesouro do templo E olhava a multidão que depositava moedas no tesouro Muitos ricos depositavam muito dinheiro Então, chegou uma viúva pobre E depositou duas pequenas moedas Que valiam uns poucos centavos Então Jesus chamou os discípulos e disse Eu garanto a vocês Essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros Que depositaram moedas no tesouro Porque todos depositaram do que estava sobrando para eles Mas a viúva, na sua pobreza Depositou tudo o que tinha Tudo o que possuía para viver O que é isso Para mais alguma coisa Obrigado.